Senhor presidente, informo as comunidades quilombolas do meu estado, o Amapá, que estamos avançando na titulação das terras. Isso se deve às emendas que somam um milhão que coloquei com esse objetivo e ao esforço dos servidores do INCRA. Essa pauta foi priorizada em outra ocasião, quando a deputada estadual Cristina Almeida, companheira fiel do PSB, foi a superintendente. Nesta terça, reuni-me com o José Henrique, a Júlia e a Fernanda, da Coordenação Geral de Regularização de Territórios Quilombolas, para acompanhar a aplicação das minhas duas emendas, que estão beneficiando 22 comunidades, em diferentes estágios da titulação e desenvolvimento socioeconômico. Anexo informações adicionais. Obrigada. Peço a divulgação da Voz do Brasil, senhor presidente. Obrigada.